TTC Online Nós temos pensado nisso já faz um tempo e estava programando para que isso acontecesse. E nós tivemos o prazer de ver um trabalho da Secretaria de Educação através do programa Mais Educação com as professoras Qualer e com a Márcia. Elas me chamaram para participar do evento em que conheci o pessoal da Arteres, que faz parte das centro-vias e que eles têm um trabalho muito bonito nesse sentido e dando orientação para três e-mails aqui da cidade. Então eles capacitam as professoras, dão mais educação e elas passam as informações para as crianças. Então, como a gente já tinha essa intenção, falamos com o pessoal da Arteres depois com a Secretaria de Trânsito através do Márcio Marino, do Antônio Alfaro, do Fabiano, da Helena e depois foram aparecendo mais pessoas para ajudar. Então tem o Iguatemi, o Porto Seguro, a Honda, a Rios Bike, a Autoescola Liberdade, a Academia Flex, a Eletrolux, a Engenforte, o Sesc, o Ditinho Matheus, que fez o projeto de lei com a Semana da Educação no Trânsito e deu uma verba também para que a gente possa usar para troca de alimento por abadá. Então, muita gente envolvida. E qual é o objetivo dessa campanha? É alertar. Então, acho que tudo que precisa ser feito, acho que as pessoas já estão sabendo. A gente vai bater nisso também. Por exemplo, cinto de segurança, cinto de segurança no banco traseiro, a faixa de pedestre, uso de celular e... É uma coisa que todo mundo sabe, o uso da seta, que aqui reclamam muito que o pessoal de São Carlos costuma não usar muita seta. Então, são várias ações. E mostrar também que nós tivemos uma palestra na Prefeitura no dia da abertura desse projeto que estava mostrando os dados oficiais. Por exemplo, que se você está mandando uma mensagem por celular, tem 400% a mais as chances de você ter um acidente. Que num hospital, as vagas usadas por pacientes que foram vítimas de acidente de trânsito é mais do que 50%, em torno de 52%. Então, essas pessoas acabam ocupando vaga também de outros casos que precisam de internação. Então, são dados muito alarmantes, que durante a palestra me surpreendeu, porque eu não sabia que o número era tão alto assim. Qual que é a duração da campanha? Até quando ela vai? Nós pretendemos fazer uma campanha permanente, mas mais no mês de setembro. E dentro do mês de setembro, na semana do trânsito, que é nacional também, que é do dia 18 ao dia 26. Então, no dia 19, que é o início, no sábado, nós faremos um evento na frente do Sesc. Depois, a Arteres faz um passeio ciclístico. E o outro pessoal vai para o mercado, onde teremos várias ações. A senhora gostaria de convidar a população para poder participar dessas ações, dessas atividades? Ah, com certeza. Quanto mais pessoas participarem, melhor. Nós teremos também outras ações, por exemplo, pedágio, a importância da faixa de pedestre. E nós estamos com vários voluntários para ajudar nessa ação. Mas todo o pessoal da prefeitura tem a polícia militar, tem os amarelinhos, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cidadania. Então, todo mundo está disposto a sair e a gente fazer um movimento grande para que as pessoas se conscientizem dessa importância de ter uma atenção para certos erros, certas negligências que a gente acaba fazendo. EBC Online EBC Online EBC Online EBC Online